Olá, então a gente tá aqui agora com o bebê Léo, é o mesmo corpo base da bebê Laura, né, vocês já conhecem, quem acompanha aí o canal, e aí a gente vai fazer hoje o cabelinho e os olhinhos. O bebê, o bebê, o corpo base do bebê, ele tem esse formato, né, ele já fica assim engatinhando, faz esse movimentozinho de engatinhar, tem as perninhas nesse formatinho, então ele pode ficar nessa posição, ele vira também a cabeça, porque nós colocamos um arame, quem acompanhou o vídeo aí sabe, tem aí na sequência, né, colocamos um arame que vai da cabeça até o bracinho, e permite que ele mexa a cabeça assim, ó, dessa forma, ó, desse jeitinho, porque o arame da cabeça é o mesmo dos bracinhos, ok? Então, hoje a gente vai pegar esse bebê e vai fazer os olhinhos e o cabelo. Pra isso a gente já marcou, né, o lugar do cabelinho, ó, ele já tá todo marcadinho, coloquei alfinetes ao redor, nessa parte aqui, ó, alfinetinhos comuns, mas você nem precisa colocar se você já for fazer direto, né, tô colocando aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, passa pela orelhinha aqui do meio, ó, bem do meio da cabeça até a orelhinha e embaixo na nuca. Primeiro nós vamos alinhavar, e eu tô usando aqui uma agulha sem ponta, agulha de sapateiro, e essa cor de cabelo que eu escolhi, que é uma lã, que eu não sei a numeração, mas aí fica a critério de vocês, a imaginação de vocês, tá bem? Então, a gente começa fazendo o alinhavo no lugar onde a gente colocou esses alfinetes, né? E esse alinhavo, ele pode ser com um pontinho ou dois, tá, gente? Na hora de fazer o alinhavo, você pode pegar um ponto ou dois pontos ao mesmo tempo. Então, eu vou fazendo o alinhavo ao redor da cabecinha dele todinha, passando por trás da orelha e indo até o topo da cabeça. E aí, opa, se pegou a orelha. E aí, a gente vai perceber que o alinhavo, ele vai ficar, né, o pontilhadinho, um pontinho sim, um pontinho não. Então, a gente faz, e depois a gente faz novamente pra que ele fique todo completo, ó. A gente tá fazendo? Ficou um pontinho sim ou não, tá? A gente vai fazer ao redor dele todo. Ficou um pontinho sim ou não. Então, esse, né, esse espaçozinho que ficou vazio, a gente vai fazer novamente pra que ele fique todo cheinho, tá bem? Olha lá, ficou todo cheinho, fiz duas vezes, o alinhavo, ficou todo completinho. Uns menores, outros maiorezinhos, não tem problema, tá bom? E agora, como é que a gente faz? Eu tô usando a lã com fio duplo, tá? E vou começar aqui, ó, de trás, aqui da nuca, tá vendo? Que tá ao redor da cabecinha toda. Eu vou começar do meio aqui da nuca, ó. Bem centralizadinho aqui no meio. Ó. Começo daqui. E vou lá pra cima, opa. Eu vou lá pra cima, deixa eu puxar aqui. Eu vou lá pra cima no topo da cabeça, no meio da cabeça, ó. Tô usando linha dupla, ok? Às vezes dá uma emboladinha, agulha sem ponta. E eu venho aqui pro meio da cabeça, ó. Bem na direção do meio e pego no alinhavo. Não pego na cabeça. Porque às vezes quando a gente pega, sai o enchimento, né? Então, você... Eu gosto de fazer esse alinhavo e pegar no alinhavo. Como é feio duplo, às vezes ele enrola. Então, é interessante nessa hora que a gente puxa aqui, ó. Dá uma ajeitadinha. Pro cabelo não ficar enroladinho. Nesse caso aqui, que eu quero o cabelo mais pra lisinho. Ó. Foi? Agora, eu volto no meu alinhavo. Vou pegar por baixo do alinhavo, ó. Pego o alinhavinho no fio do alinhavo e venho por baixo. Ó. Vou acertar a minha lã e volto preenchendo aqui. Tá? Então, o movimento é esse. Deixa eu ajeitar aqui que tá enroladinho. Então, o movimento é esse. Venho. Pego embaixo do alinhavo. Ó. Por baixo. Passo aqui. Os dois fios ajeitando, né? No caso que eu quero o cabelo mais pra lisinho. Se fosse o da bebê Laura, era todo cacheadinho, já não precisava essa preocupação. E aí, eu vou fazer assim, pra dar uma ajeitadinha, pode até dar uma penteada, né? E aí, eu volto com a lã e vou fazer esse movimento, indo e voltando, indo e voltando. Como esse já tá cheinho, esse pontinho já tá cheinho, eu vou pegar o pontinho da frente, ó. Pontinho do lado, o alinhavozinho do lado. E eu vou preenchendo. Vou preenchendo e vou ajustando a lã pra ela ficar na posição que eu tô querendo. E aí, eu vou enchendo, ó. Vou passar mais uma vez ali dentro do alinhavo. Quantas vezes for necessário até preencher aquele espaço, ó. Eu volto. Vou lá novamente no alinhavo. Ó. Vou voltar. E vou enchendo toda essa parte no mesmo alinhavo ou no pontinho da frente. Até que essa parte esteja toda preenchida, ó. Eu ajusto lá pra ele ficar no lugar onde eu quero. E volto e vou preenchendo. E aí, eu vou preencher mais, mais e mais, até eu achar que já tá do jeitinho que eu quiser, né? Eu vou encher mais um pouquinho aqui nessa lateral e mostro pra vocês. Ó. Já tá mais cheinho. Eu fui andando com o alinhavo. E aí, eu nem vou usar todos os alinhavos, né? Eu vou pegar aqui nessa lateral, ó. E alguns alinhavos eu nem vou usar agora. Vou deixar pra usar depois, quando a gente já for fazer a parte da frente, ó. Vou encher. Pego no alinhavozinho que tá ali escondido, ó. E eu vou enchendo, eu vou enchendo a cabecinha dele todinha, tá? Ó. Pego no alinhavosinho. E vou enchendo. Vou preenchendo essa cabeça, pra ela ficar bem cheinha, tá? Eu fiz uma camadinha, mas eu acho que não é suficiente, porque ainda aparece, ó, a cabeça lá no fundo. Então, eu vou fazer duas vezes esse movimento. Eu já fiz uma vez. Antes de fazer o outro lado, eu vou fazer mais uma vez esse movimento todinho. Daqui pra lá, de lá pra cá. Daqui pra lá, de lá pra cá. Pra ele ficar todo cheinho. E aí, depois, eu vou fazer, que eu fizer esse lado, eu vou fazer o outro lado também. Bem cheinho, tá bom? Todo ele. Olha, fiz os dois lados, bem cheinhos. A cabeça fica até mais redondinha, tá? Fiz todo cheinho dos dois lados. E eu fiz duas vezes, tá? Duas vezes eu fiz isso aqui. Indo e voltando, indo e voltando. Então, ela ficou bem cheinha, bem compacta, bem fofinha a cabeça. E aí, agora, eu venho pra frente. Eu venho com o fio aqui em cima. Ó, venho com o fio aqui no meio. E vou pegar o alinhavo ali, ó, no cantinho da orelha, ó, na parte de cima. Ok? Se fosse uma menininha, se eu quisesse botar o cabelinho até abaixo da orelha, ia pegar no alinhavo de baixo. Mas é um menininho, eu vou pegar ele mais aqui em cima, tá? Fazer ele com o cabelinho mais curto, né? Poderia ser com o cabelinho mais comprido também. Mas eu vou preferir colocar ele com o cabelinho mais curto. E aí, eu venho aqui, posso pegar no alinhavo, posso, mas às vezes o alinhavo é mais difícil. Então, eu venho com a minha linha, ou eu pego no alinhavo, que tá aqui por baixo, ou eu pego diretamente no ponto. Aqui, ó, no meio, ó. Posso pegar aqui no meio, no ponto mesmo, sem ser no alinhavo, naquele pontinho do meio. Bem justinho do cabelinho de trás. Aí, eu vou puxando, vou ajustando, ó. E aí, eu volto com a minha linha lá, mas aí eu já não pego. Ou eu pego o alinhavo, ou eu pego um pontinho perto da orelha, tá bem? Aí, fica a critério da espessura da lã que você tá usando, ou da outra linha. E aí, você pega pra que fique bem cheinho, ou no alinhavo, ou num pontinho já próximo da orelha. E aí, você volta com a linha, tá? E toda vez que a gente volta, a gente volta no mesmo buraquinho. Se o buraquinho já tiver muito cheio, já tiver vindo três vezes, quatro vezes no mesmo, aí você vai pra um pontinho da frente, porque ele tem o cabelinho meio de lado. Então, a gente vai andar assim, faz duas ou três vezes no mesmo local, e aí, depois, dá uma andadinha pro pontinho da frente. Aqui, ó, eu já vou pegar no pontinho perto da orelha, porque eu já quero fazer a subida, né, da lateral do cabelinho, perto da orelha, já vou começar a subir aqui. Ó. Vou começar a subir, tem que ajeitar a lã, acho que eu passei a linha, a agulha pelo lado errado. Passar ela pro lado certo, ó. Aqui. E aí, a gente vai ajeitando. Às vezes, a linha sai do lugar, a gente posiciona ela da forma como a gente quer, e vai trazendo a lã. Aqui, eu já vou pro pontinho da frente. Ó. Já venho pro pontinho da frente e vou enchendo. Vou enchendo a franjinha do jeito que eu quiser. Ou ela toda pra frente, ou um pouco pra um lado. Essa, a gente vai fazer ela um pouco pra um lado, né, e a outra lateralzinha vindo por baixo. Então, olha como a gente tá fazendo. Vai lá, volta. E assim por diante. Vou fazer, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer toda essa parte aqui. A gente vai e volta e anda um pouquinho mais pra frente, ó. Tá vendo? A gente vem aqui, anda mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. E aí, ele vai ficando meio de ladinho. A gente vai e volta e anda mais um pouquinho pra frente. Olha lá. Eu fui, voltei e fui andando mais pra frente. E aqui na lateral também. Eu fui subindo. Assim como ele vai um pontinho pra frente, ó. Vou vir um pontinho aqui pra frente. E a lã, ela dobrada, né, ela dupla, ela vai preenchendo bem rapidinho. Eu venho um pouquinho pra frente e aqui, ó, vejam que eu fui subindo. Subi, subi, e esse eu também vou subir, ó. Eu venho aqui na minha lateral e dou uma subidinha. Então, ele vai ficando de ladinho. Subindo pela lateral. Tem que ter cuidado na hora de puxar a lã pra não puxar o rosto. Eu deixei essa cabeça um pouquinho mais vazia, que eu vou fazer um negocinho no olho. E aí, tem que ter cuidado na hora de preencher e na hora de puxar o cabelo, pra ele não deformar o rostinho, tá bem? Ó. Se por acaso eu estiver puxando demais, a gente ajusta com uma agulha, tá? Então, a gente vai, ó, ajustando assim. Vê, ó. Colocar o outro pontinho aqui. E aí, eu percebi que ele ficou puxado, ó. Eu pego uma agulha de crochê e volto com aquela lã. Eu puxo, né, pro formato voltar ao normal, tá bem? Agora, eu vou trocar aqui a linha pra gente continuar o cabelinho dele. Ó, já tá tendo um formatinho. Olha, já tá ali, né? Agora, eu venho pra fazer... Posso continuar aqui. Acho que eu vou fazer mais umas camadinhas aqui. Sempre aqui, ó, subindo. Até onde eu quiser, ó. Tava subindo, fiz um irregular. Fiz um mais pra dentro, um mais pra fora. Agora, eu vou fazendo de uma forminha, de uma forma, assim, mais irregular. Ou, se for todo retinho, tipo o cabelo da Bu, né? Que é todo retinho. Você vai fazer todos na mesma direção. Né? A Bu do Monstros S.A., aquela fofurinha. Também faço a franjinha desse jeito aí. Só que aí, vai toda pra frente, né? Sempre toda pra frente. E aí, a gente vai andando aqui no topo da cabeça, pra lateral. Às vezes, é difícil pegar o pontinho, né? Ó, mais pra lateral. E lá, perto da orelha, a gente vai subindo. Até a altura que a gente achar necessário pra fazer a franja, ó. Sempre assim, a linha passa, cobre essa imperfeição. E aí, a gente vai ajustando, tá? Vamos fazendo assim. E aí, é claro que aí você vai deixar a sua imaginação também fluir, né? Olha, esse corpinho é o corpinho da Bebê Laura. Quem quiser adquirir o PDF da Bebê Laura, ou até mesmo esse do Léo, que é o mesmo corpinho. A diferença é que esse tem um macacão. É só clicar no link aí abaixo, tá, gente? Da lojinha virtual. Que a gente, que vocês chegam lá e o PDF tá bem baratinho. Ó, fizemos essa parte. Agora, a gente vai fazer a outra parte, ok? Pode fazer mais algumas camadinhas. Fiz mais umas camadinhas, ó. Pra ficar mais cheinho, mais gordinho. Coloquei uns pontinhos mais pra baixo, outros mais pra cima. Fiz uma carreirinha mais igual, pra fazer a cabecinha. E agora, a gente vai fazer essa outra parte. Essa outra parte, ela tem que vir por baixo daquela ali. Poderia até ter feito antes. Só lembrei disso depois. Mas vocês podem fazer antes ou depois, como eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? A gente vai pegar a parte da frente, onde eu quero a marcação ali da frente. E depois vai encher o restante. Então, vamos lá. Começar aqui, ó. Peguei lá por baixo. Por baixo. Saí uns dois pontinhos lá embaixo. E aí, eu venho aqui perto da minha orelhinha. Pode ser no alinhavo também, tá? Pode ser no alinhavo ou num pontinho ali perto da orelha, tá bem? Ó, tem o alinhavo ou um pontinho perto da orelha. Fica a critério de vocês. Como essa minha lã é bem grossinha, dá pra fazer aqui e não fica nenhum buraquinho aparecendo. Ó. Puxei e eu coloquei ali a marcação de onde eu quero essa parte, né? Não gosto de passar por dentro, porque sai o enchimento. Por isso que eu sempre tô preferindo fazer essa forma de alinhavo, tá? Mas aí, quem tiver habilidade e quiser também passar a linha por dentro da cabeça, fica à vontade, tá? Então, eu vou puxar ali o cabelinho, ó, pra não grudar, né? Na linhazinha que vai passar por cima. E vou preenchendo esse espaço aqui. Sempre ali por baixo, tá? E aí, eu vou preencher todo esse espaço aqui. Indo e voltando, indo e voltando. Pra que essa parte fique bem cheinha também. Ó, pode pegar no alinhavo, vou pegar pra vocês verem, ó. Peguei no alinhavo e dá tranquilamente. Ou no alinhavo ou num pontinho próximo ao cabelo. Foi uma forma que eu encontrei de fazer de não tirar o enchimento de dentro da cabeça. Porque, às vezes, eu acabava tirando e ficava aquele pelinho agarrado na lã e, às vezes, atrapalhava. Então, a gente vai encher toda essa parte aqui. Toda essa partezinha. Ó, já enchi o cabelinho dele todo. Ficou de ladinho pra cá. E aqui por baixo, né? Ficou embaixo. Esse cabelinho, ele é bem... Ele é bem bonitinho. Porque você pode usar ele de várias formas, né? Pode fazer mais pra frente. Um pouquinho mais pra trás. Quem viu o cabelinho da bailarina, se você fizer um coque, né? Uma trança e colocar em cima aqui, você fica com o cabelinho da bailarina. Se você botar duas chuquinhas, você também faz, né? Uma menininha. Se colocar trancinhas, vai fazer como se fosse a Anne, né? A bonequinha Anne. Então, são possibilidades de usar esse formato de cabelo, tanto pro menininho quanto pra menininha, tá? E aí, agora, nós vamos fazer os olhinhos, tá bom? Vamos fazer os olhinhos. Pode colocar mais alguns fiozinhos irregulares, se vocês quiserem. E vamos fazer os olhos. Tá, pra começar os olhinhos, o que a gente vai fazer? Vai marcar o miolinho do olho, né? Quem viu aqui a bebê Laura, sabe que a gente fez um quadradinho preto, depois fez o marronzinho, um L marrom, um L branquinho, e depois passou o preto ao redor de tudo, né? O bebê Léo, ele é igual a bebê Laura, só que ele é com fio amigurumi. A bebê Laura é com Anne. Então, vai ter que ser um pouquinho maior esse olhinho dele, tá? Tem que ser um pouquinho maior. Vou fazer assim, ó, do nariz, eu vou contar um, dois, três, quatro, ó, do meio do nariz, da linha do nariz. Pro outro lado também, tá? Um, dois, três, quatro. E aí, aqui onde eu tô colocando o alfinete, vai ser o miolinho, a partezinha preta do olho. Eu tô usando o fio Anne, mas se você tiver fio amigurumi preto, também serve, linha de bordado. Enfim, a linha que você tiver aí, dependendo da espessura, você vai fazer mais ou menos vezes, né? No olhinho, mais ou menos voltas ali no olhinho. A gente começa sempre com um X, eu começo sempre com um X. Se for uma linha mais fina, você vai fazer duas vezes o X, como eu vou fazer aqui. Se for um fio amigurumi, que ele é mais grosso, talvez um X só seja o suficiente. E aí, você vai fazer duas vezes, pra ficar bem gordinho o X. Se tiver usando o fio Anne, né? E depois vamos fazer ao redor, um quadradinho, né? Ao redor. Pra ficar bem cheinho, bem pretinho. Pode ficar até mais gordinho. Que depois ele dá um efeito bem legal, quando o olho fica mais gordinho, também fica legal. E aí, nós vamos fazer esse quadradinho bem cheio. Tem que ser um quadradinho bem cheinho, tá? Bem cheinho. Vamos fazer o quadradinho. Se você perceber, ao final do... Fez duas vezes o X, fez o quadradinho. E ainda tem espaço vazio, né? Ou não tá bem cheinho ainda. Faz um X novamente, eu vou fazer aqui mais um. Passar mais umas vezes, né? A linha, faz um X, faz o quadradinho. Até que fique bem cheinho. Vou fazer mais uma linha aqui também. Pra ficar bem cheinho. E aí, a gente já sai lá do outro lado. Pra fazer o outro... A outra parte pretinha, né? O outro olho. Deixa eu sair aqui, ó. E a gente vai fazer de um lado e do outro. Ó, aqui também já saiu o enchimento. Ó, tá? Então, aqui ó. Tá bem pretinho. Vamos fazer o outro lado. Já fiz os dois. Agora, eu tô usando um fio de bordado. Esses fios de meada, né? Ele é fininho. E aí, eu tô usando aqui ele com fio dobrado. Mas você pode usar o fio que você tiver. Mais fino ou mais grossinho. Não tem problema não. A cor que você preferir. A gente vai fazer uma vez aqui. Uma só aqui. E esse L, a gente vai fazer duas vezes. Tá bom? O L duas vezes. Aqui é só uma. Mas o L duas vezes. Mais gordinho. Olha só. Esse olhinho é diferente da bebê Laura, tá? Ele é um pouquinho, ligeiramente diferente. É uma outra possibilidade pra vocês fazerem os olhinhos. Quem me acompanha já viu que eu fiz a bebê Laura de um jeito. Fiz a boneca Liz de outro. Fiz os olhinhos da bailarina. Bem próximo da bebê Laura. Agora, e esse ele é um pouquinho diferente. Tá? Ó. A gente vai fazer aqui uma linha bem fininha. E depois vamos fazer esse L, né? Mais gordinho. Duas vezes. Embaixo e na lateral. Tá bom? Eu já passei ali uma vez. Vou passar aqui duas vezes. Quem quiser a receita, gente. Ou assiste o vídeo da bebê Laura, que tem o passo a passo. Ou entra no link abaixo, que tem o... Tem a receita em PDF, tá? Na lojinha virtual. E aí você vai poder fazer esse corpinho, que ele é super, super bonitinho. E você vai poder brincar aí com a sua imaginação. Olha lá. Às vezes o fio da meada, por ser muito fininho, ele acaba ficando algum fio fora do lugar. Ó, vou passar por aqui, pra ficar bem gordinho. Fazer o L de uma vez, ó. Fiz o Lzinho ali, ó. De uma vez. Então, vocês viram que desse ladinho eu passo... Tá mais gordo. Mais gordinho. E desse tá bem fininho, tá? Aqui tá bem gordinho, e o outro tá fininho. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Vou fazer ele fininho e gordinho. Agora, eu vou pegar um fio amigurumi. O fio amigurumi é bem mais gordinho. E eu vou fazer com o fio só essa parte mais gordinha. Não vou fazer essa parte fininha. Vou passar ele embaixo e na lateral dessa parte que tá mais cheinha. Só nessa lateralzinha aqui. Como eu falo, esse L, né? Eu vou fazer esse Lzinho aqui. Desse lado, dos dois lados. Aqui e embaixo. Embaixo e nessa lateral. Só. Não vou fazer no cantinho ali perto do nariz. E eu vou fazer duas vezes. O fio amigurumi, ele é bem gordinho. Tá? Então, se você tiver usando fio Anne, Charme, ou até linha de bordar de meada, faz bastante... Passa bastante vezes ali, pra ele ficar bem gordinho. Ó. Ficou bem cheinho. Passei duas vezes. A linha amigurumi, ela é bem grossinha. E agora, eu vou fazer do outro lado também. Passo e saio aqui do outro lado. E vou fazer da mesma forma. Ó. Fazer igual aqui do outro lado. Só na lateral e embaixo. Ó. Na lateral e embaixo. E agora... Ó, na lateral e embaixo. Agora, a gente vai fazer aquele pontinho no meio. Antes de finalizar com o branco, eu venho aqui no cantinho. Aí, agulha sem ponto. Às vezes, é difícil entrar. Ó. Isso. Eu vou fazer um pontinho. E a linha amigurumi, por ser gordinha, basta uma vezinha só. Você faz isso uma vez só. E ele já fica lá, o pontinho, ó. Bem gordinho. Já fiz dos dois lados. Ok? Agora, a gente volta com o fio preto. Ali no cantinho, onde já tinha terminado. E vamos voltar aqui, ó. Aqui é onde termina o olho. Eu vou pular um pontinho pra frente, ó. Aqui, termina o olho. Ok? Eu vou um pontinho à frente. Só um pontinho à frente, ó. Bem na linha dos olhinhos. E eu vou fazer dessa forma. Ok? Olha lá. Eu tô com o fio Anne aqui. Ó. E agora, eu vou fazer assim. Mas eu não vou fechar ele todo. Olha como eu vou fazer. A bebê Laura, a gente fechou tudo. Aqui, a gente não vai fechar tudo. Aqui, a gente não vai fechar tudo. A gente vai fazer assim, ó. Só nesta parte aqui. Perto do nariz e embaixo. A outra parte branca vai ficar sem contorno. Aqui, fica sem contorno. Vamos fazer só aqui. No meio e embaixo. Dá um visual bem diferente. Olha, Laura, a gente colocou tudo. Aqui, não. A gente vai colocar só desse cantinho e embaixo. Aqui, a gente não coloca. Dá um efeito diferente. Fica com um olharzinho bem bonitinho também. Olha lá. Ficou bem bonitinho. Vou fazer do outro lado igual. Não vou pular um pontinho pra frente ali, ó. Pular um pontinho pra frente. Saio com a minha agulha aqui, que ela tá querendo sair do lugar errado. Danada. Hum, saiu no lugar certo. E aí, a gente vai fazer aqui no cantinho e embaixo. Ó. No cantinho e embaixo. Esse olho, gente, você pode aproveitar pra vários bonequinhos. Ele é simples, ele é fácil. E o efeito dele é muito bonitinho. Ó. Tá bom? E agora, a gente vai... Ó, ali eu não faço. Não fiz desse lado. Se fizer, fica bonitinho também. Eu só tô fazendo um olhinho diferente pra vocês, tá? Agora, aqui, a gente vai sair pra fazer a sobrancelha. Ó. Fiz a sobrancelha retinha. Pode fazer ela curvadinha também. Eu tô saindo um pontinho, ó. Um pontinho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a linha que termina o olho, né? Eu tô pulando um pontinho à frente. Um pontinho à frente aqui. Mas aqui na direção... Ó, aqui tem um pontinho. Mas aqui na direção do nariz, é na mesma direção, tá? Por dentro, é na mesma direção. E lá no cantinho, já no cantinho, depois dos olhinhos, pula um ponto. Ela pode ser assim, retinha a sobrancelha ou mais curvadinha. Olha, a chupeta, tá aqui, ó. Já com o macacão. A chupeta é um anel mágico de seis pontos. Depois, você vai fazer seis aumentos, né? Com doze. Vai colocar uma correntinha no meio. E eu coloquei aqui um pedacinho de lã pra enfeitar. Amarrei aqui atrás. Mais, porque eu vou costurar na boquinha. Esse macacão também é simples. Eu vou colocar a pontuação dele na descrição do vídeo aí. Eu fiz o macacão normal, ele fica sem manga. Desce. Quando chegar nessa linha, você vai unir as partes. Vai tricotar igual, né? Vai crochetar até embaixo. Vai separar pra fazer as perninhas. O arremate, ele é todo em ponto alto. Mas o arremate aqui é com ponto baixo. Depois, você vem pra manga. Faz pontos altos. Quatro carreiras. E vai terminar aqui com um pontinho baixo. Volta. Pega a agulha e volta com ponto alto aqui na frente. Quando chegar aqui na gola, já vai passar pra ponto baixo. Termina. E aí, esses pontos altos, eles vão permitir abotoar. Né? Coloca botãozinho. Fica bem bonitinho. Esse macacão, eu fiz pro Léo. Então, eu fiz com lã molê. A bebê Laura, ela já tá com o vestido. Que aí é outra modelagem. E várias pessoas, né? Que viram meus vídeos. Compraram a receita. Me mandaram fotos das produções dos bebês. E olha só. Tem cada bebê coisa mais linda. Essa bebê aí. Ela foi feita pela Rosemary de São Paulo. Olha como ela ficou linda. Uma graça. Essa bebê já é da Sandra. Ela fez com uma outra linha. Então, a bebê ficou enorme. Essa aí já é a bebê da Terezinha. Terezinha, depois de pronta, foi lá e colocou os dedinhos. Coisa mais rica. Olha que bonitinho com os cachorrinhos. Tem essa também que tá uma graça. É da Marli, do Paraná. Eu fico encantada com as produções. Essa é da Elaine. Elaine, assim, uma fofa. A gente troca mensagens também. Uma gracinha. Fez um macacão. E essa aí é a da Ju. A Ju, essa é a boneca Liz. Que também, assim, me deixou encantada. Bom, então vamos lá. Pra terminar nosso bebê Léo, eu venho com uma linhazinha marrom. Falei pra vocês que eu deixei a cabeça mais vazia. Um pouquinho mais vazia. Pra dar esse efeito nos olhos. Pra vocês perceberem, né? Como é que eu fiz esse efeito. Eu vou passar essa linha marrom, que é uma linha Cleia, tá? Eu vou passar esse marrom embaixo. Ele tem que ficar embaixo do preto, tá? A gente vai dar uma puxadinha e ele vai se esconder. E aí eu fiz um... Passei esse marronzinho. Ó, embaixo do pretinho. E aí eu vou puxar. Eu vou dar uma puxadinha, uma leve puxadinha. Porque eu quero dar um efeito, um afundadinho nesses olhos. Então, eu vou puxar um pouquinho. E ele já vai dar um efeito, assim, de olhinho... Daquele efeito do olhinho afundado, né? Modeladinho. Olha a diferença que dá. Só de passar um fiozinho ali. Eu passei marrom pra não ficar muito grosso. Se eu passasse preto, ia ficar muito grosso embaixo dos olhinhos. Então, eu passei um fiozinho marrom. Dei uma puxadinha. E eu vou mostrar pra vocês a sutil diferença que dá. Mas, assim, fica bem, bem bonitinho. Ele dá um efeito, assim, de rostinho modelado. E é tão simples. Basta você dar uma puxadinha, né? Passa a linha ali. Vai dar uma puxadinha. Ó, dei uma afundadinha, assim. Olha o formatinho que já ficou. Completamente diferente dos olhinhos da bebê Laura. Ó, olha assim de lado. Vê como tá fundinho. Tem a chupeta. Eu costurei, tá? Não colei. Tem gente que coloca imã. Uma ótima ideia. Antes de fechar a cabeça, coloca um imã dentro. Depois coloca um imã na chupeta. E ele gruda. Espetáculo quem já faz isso, né? Ó, a bebê, ó. Ela é reta, tá vendo? Fica reto aqui. Olha o efeito que dá nele. Fica um fundinho aqui. Um curvadinho. É mais uma forma da gente dar um up nas produções, né? Bonitinho. Não tá bem bonitinho? Então, aqui está a bebê Laura, feita com linha Anne, coisa fofa. E o bebê Léo, feito com linha Amigurumi, com os olhinhos e cabelo. Um beijo, gente. Tchau. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchauzinho. Até mais.